Música A Câmara de São José reforçou o convênio com a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo para dar continuidade ao projeto Pró-Memória. Criado em 2004, o projeto tem como principal objetivo preservar por meio da recuperação de documentos a história da cidade. A assinatura do novo convênio foi realizada no último dia 22 de maio na Câmara. Nós estamos construindo, resgatando, digitalizando, limpando, higienizando, transformando em livros e artigos a história do município, por meio de um projeto exaustivo, reunindo professores, alunos do curso de história, laboratório de história e a parceria para nós tem sido de grande importância porque tem possibilitado a criação do site onde essa documentação é disponibilizada para a comunidade. Então, eu acredito que tem sido um projeto muito acalentado por todos nós. É um programa, um projeto, visando essa área da documentação, do resgato histórico da vida de uma cidade. Então, é uma importância que eu acho transcendental. Nós aprofundamos no nosso conhecimento quando nós estabelecemos a nossa origem. E essa prospecção na área documental, histórica, fortalece as nossas raízes. O encontro, que reuniu cerca de 300 pessoas, entre professores, pesquisadores, estudantes e políticos, foi marcado ainda pelo lançamento do sexto volume da série São José dos Campos, História e Cidade. O tema abordado foi Escola e Educação em São José dos Campos, Espaço e Cultura Escolar. Esse volume 6, ele tem desde o cotidiano escolar do século XIX, de escolas improvisadas, até experiências escolares do século XXI, passando pela alfabetização e passando pela pós-graduação. Assim como os demais livros, eles são distribuídos na rede pública de ensino, a estadual, a municipal, para chegar na biblioteca das escolas e ser socializado, tanto com os professores quanto com os alunos. A história da educação na cidade é muito mais curiosa do que imaginamos. Comecei a encontrar vários documentos do século XIX mostrando o cotidiano de escolas em São José. E como eram essas escolas? Porque até então a gente imaginava, olha, a primeira escola de São José, o primeiro grupo escolar é o Olímpio Catão, 1896. Era isso que a gente tem como oficial. No entanto, eu encontrei documentos no próprio acervo do Olímpio Catão e no arquivo público do Estado, mostrando escolas de 1850, 1860. E são escolas muito diferentes do que a gente pensa hoje de escola. A gente pode dizer assim, casas improvisadas, onde a moradora dá aula para as meninas, e o morador letrado lá dava aula para os meninos. Concurso público na época para a professora. A professora deveria saber bordar, pregar um botão, sabe? Coisas assim que permeiam o cotidiano de escolas lá do século XIX que foram sendo encontradas e foram juntando junto com essa história do Olímpio Catão e várias coisas que são interessantes. A série sobre a história de São José terá sete volumes. Cada livro trata de um tema específico, garantindo um registro histórico da cidade. Até agora, já contribuíram com o projeto cerca de 30 especialistas, além de alunos e ex-alunos da graduação da Univap. Essa coleção surgiu, na verdade, de conversas entre estudiosos acerca da história da cidade. Essa coleção é composta de sete volumes. Nós iniciamos o primeiro volume falando dos campos da cidade de uma forma geral, tratando aí de vários assuntos acerca da cidade. Vários estudiosos da linguística, da cultura, da história, da antropologia, da sociologia, que contribuíram aí com o tema. O segundo volume tratou da Câmara Municipal de São José dos Campos, Cidade e Poder. E aqui a gente fala desde o comecinho da cidade. Então, o primeiro momento da administração municipal e desde a fundação. O terceiro volume nós tratamos da aldeia de São José dos Campos e levantamos uma discussão da fundação da cidade. Até então, atribuída ao Anchieta. Nós discutimos aí e chegamos à conclusão que, na verdade, a Anchieta tem muito pouco a ver com a fundação da cidade. E a fundação está muito mais ligada a um padre também, jesuíta, mas um Manuel de Leão. O quarto volume nós tratamos a fase sanatorial de São José dos Campos, espaço e doença. Tivemos aí como objeto a tuberculose, o processo de urbanização e desenvolvimento da cidade a partir da doença. O quinto volume, Crescimento Urbano, Industrialização em São José dos Campos, teve a parceria, a colaboração dos estudiosos aqui do planejamento urbano, dos professores do planejamento urbano. E discutimos aí uma série de questões ligadas à urbanização e à industrialização. O sexto volume, que é esse que está sendo lançado agora, Escola e Educação em São José dos Campos, espaço e cultura escolar, discute a escola na cidade, desde as primeiras unidades escolares, até escolas e faculdades em extinção. Nós estamos convidando a todos para participarem desse fechamento dessa coleção. Vai ser um volume bastante interessante também, discutindo aí um monte de questões ligadas à posição da mulher, da representação, ligada à cultura e o cotidiano de São José dos Campos, nas suas mais variadas temáticas. Para a prefeitura, parlamentares e fundações de incentivo à cultura, dar continuidade ao convênio existente entre as instituições é de fundamental importância. A contribuição que a fundação dá é toda a disposição e todo o trabalho do arquivo público. Então, o recolhimento, a catalogação dos documentos, que são documentos tanto do poder público municipal, do legislativo ou de entidades, é neste local, no arquivo público, que cuidamos com todo carinho e que tem servido de referência e tem ajudado neste convênio que é o Pró-Memória. Eu, como historiador, antes de ser secretário de Educação, eu acredito que é fundamental, porque o poder público tem a obrigação de garantir a guarda dos documentos através dos arquivos. A pesquisa, a recuperação da memória, da história regional, ela é uma atividade acadêmica, porque ela exige método, exige toda uma técnica que a universidade acumulou através da sua história. Então, eu acho importantíssima a participação da Univap. Nossa cidade, São José dos Campos, muito ainda há de se desvendar, se escrever. Nossa história é muito bonita, muito rica, mas tem muitos personagens tão esquecidos. Então, esse trabalho que a Fundação Cultural, a Univap, a Câmara faz, é de suma importância para o resgate da nossa história. A parceria tem como meta ampliar as atividades de preservação da memória histórica do município através de trabalhos realizados na Diretoria de Patrimônio Histórico e nos Espaços Culturais da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, do incentivo à pesquisa na Univap e na divulgação dos trabalhos por meio da TV Câmara e sites oficiais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri